Oh, here you are, face to face in this tragedy bar E aí, pessoal? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um review Para um review de um material que também é muito conhecido aqui no canal Que a gente usa muito e merecia ganhar um review Porque... Esse tijolão aqui Chamado Comentário Bíblico NVI Essa maravilha da Editora Vida Da Divisão Acadêmica da Editora Vida Coordenado pelo FF Bruce Vamos conhecer todos os pormenores dessa maravilha Que, olha, ajuda muito a gente no estudo da Palavra de Deus Ajuda muito a gente na compreensão das coisas bíblicas Na compreensão da Bíblia em si Comentário Bíblico NVI Dispensa mais a apresentação Vamos parar de conversa fiada e vamos para o que interessa Vamos ver esse bicho grande aqui Vamos ver o que ele tem para a gente Olha o tamanho dessa criança Olha, comparando com o meu braço Olha, é o tamanho do meu cotovelo até o pulso Então, vamos conhecer essa maravilha Vamos conhecer essa belezinha Vamos parar de conversa fiada Bom, pessoal, aqui está o Comentário Bíblico NVI Essa maravilha que a Editora Vida mais uma vez trouxe para a gente Vamos primeiro dar uma olhada no tamanho dessa criança Ele traz 28,5 cm de altura por 20 cm de largura E o que mais nos interessa é a lombada Que traz 6,5 cm de espessura Ou seja, é um brinquedo muito grande O peso dele está em torno de 2,7 kg Ou seja, quase 3 kg de papel Tem muito material aqui É muita emoção envolvida Tem muito conhecimento da Palavra de Deus aqui Então vamos lá Vamos conhecer o Comentário Bíblico NVI A gente começa a encadernação Como era de se esperar nesse tipo de publicação É uma encadernação em papel Nós não temos aquele papel plastificado Que a gente está acostumado nas novas Bíblias de estudo Folha de rosto simples Uma folha de rosto completa O autor, o editor, na realidade Quem chefiou o trabalho desse Comentário Bíblico É o F.F. Bruce Comentário Bíblico NVI Antigo e Novo Testamento Ele vem em um volume Antigamente o Comentário Bíblico NVI Ele vinha em dois volumes O Antigo Testamento separado do Novo Testamento A segunda edição da Editora Vida Já unificou num volume só O que, embora tenha se tornado Uma publicação muito grande E muito pesada Não é uma publicação sem enfiar de bado o braço E sair pra passear, né, pessoal? Aí nós temos ficha catalográfica Nós temos aqui o Steph que trabalhou na Bíblia Um sumário básico Termina na outra página Aí nós temos um índice de mapas Prefácio à primeira edição Prefácio à segunda edição Lista de colaboradores Abreviações Livros e revistas utilizadas Abreviações gerais Aí a gente entra na primeira parte Que são os artigos gerais do Antigo Testamento Sempre trabalhando em duas colunas Primeiro artigo não poderia ser de outro Se não do FF Bruce Nós temos uma margem De dois centímetros embaixo Dois centímetros em cima Uma margem interna De um centímetro Um ponto seis centímetro Isso daqui é questão de corte e cola Então a gente pode pôr aqui Um centímetro e meio E a margem externa De um centímetro Ponto três Tamanho da letra Pessoal A gente está tratando de uma publicação Que tem muito conteúdo Como vocês podem ver Comparando com a nossa tampinha de caneta Pessoal É um tamanho de letra Que ele parte para o pressuposto Da letra pequena Tem dois milímetros para letra maiúscula Contra um milímetro Da letra minúscula Cada coluna, pessoal Mede em torno de Oito centímetros Duas colunas de oito centímetros Com um centímetro Com um centímetro De largura De margem de uma coluna para outra Olha Aí a gente vem O cânon e os apócrifos do Antigo Testamento O pano de fundo geral do Antigo Testamento Nós temos aqui, olha No meio da publicação Nós temos alguns diagramas simplificados Bem simplificados Com as notas No rodapé A teologia do Antigo Testamento Então nós temos uma parte inicial Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento Onde nós temos estudos referentes ao Novo e ao Antigo Testamento Isso que a gente precisa entender Aí depois nós vamos entrar na parte onde nós vamos analisar Especificamente o Novo e o Antigo Testamento A interpretação do Antigo Testamento Introdução ao Pentateuco Mapas em página inteira Nós temos vários tipos de mapa aqui Todos em preto e branco Quer em página inteira Quer inserido nas colunas Ou pegando meia página Ou pegando apenas um pedaço da página Todo final de artigo Todo final de estudo Nós temos uma bibliografia própria Para que no final nós não tenhamos que ter uma bibliografia muito extensa Introdução aos livros históricos Aí nós temos Introdução aos livros históricos Cronologia do Antigo Testamento Introdução aos livros poéticos Introdução à literatura sapiencial Aí a gente vem para a parte 2 Que é o que? Entrar no Antigo Testamento propriamente dito Quando olhamos para o livro de Jeremias, por exemplo A gente percebe que nós temos o que? Primeiro nós temos um estudo completo Onde nós temos uma introdução ao livro Onde nós estudamos a época O autor Todas as pormenoridades daquele livro Estudos bem completos Inclusive com um dos tipos de tabela Que vocês vão encontrar muito Aqui no comentário bíblico NVI Que é o que? São tabelas sem os traços de células Então são tabelinhas simplificadas Então olha A ordenação das profecias O texto Um esboço desse livro Ou seja Uma divisão dos tópicos Desse livro Do livro Uma divisão por tópicos dos livros E depois o que a gente entra? A gente entra onde? Na análise propriamente dita Dos trechos em separado de cada livro Por exemplo O chamado de Jeremias Vai do capítulo 1 Do versículo 1 ao 19 Então nós temos o desenvolvimento dessa parte Aí nós vamos lá A primeira mensagem Advertência de julgamento Capítulo 2 2.1 Até capítulo 3.5 Então nós temos a explicação E assim vai no livro todo Ou seja Nós podemos dizer que esse Comentário Ele faz uma análise Tópico por tópico Tópico por tópico Item por item Não chega a ser versículo por versículo Como comentários específicos em volumes separados Tá? Como é um comentário em um volume Ele dá pra gente o conhecimento básico Um conhecimento muito precioso De cada passagem bíblica Lembrando que o livro ele também Aqui como a gente está vendo em Ezequiel O livro ele também recebe o que? Ele recebe tópicos Daquele conjunto De versículos Olha Por exemplo Jerusalém é revisitada Vai do 8.1 Até o 11.25 Então a gente começa Do 8.1 Ao 18 A morte na cidade Do 9.1 Ao 11 Entendeu? Então a gente vai vendo pedaço por pedaço Do livro Aí nós entramos na parte 3 Os artigos gerais do Novo Testamento Autoridade do Novo Testamento Um estudo bem completo Texto e cânon do Novo Testamento A língua do Novo Testamento Descobertas arqueológicas e o Novo Testamento Aqui nós temos exemplo de uma tabela completa Que é outra ferramenta utilizada para passar o conhecimento bíblico Pano de fundo histórico e político E cronologia do Novo Testamento Aqui um exemplo de diagramas Utilizados nos estudos Pano de fundo religioso do Novo Testamento Pano de fundo pagão O Evangelho quádrupo Pelo F.F. Bruce Lembrando que cada um desses estudos Tem um estudioso específico Mais uma tabela simplificada Vocês vão encontrar muito desse recurso Galatas já é o Roy Code Aqui Efésios Jorge Harper Agora a gente chega no que? Nos mapas Já lá no final Os mapas são mapas em preto e branco Lembrando Olha, tem vários Tem alguns mapas muito interessantes E para finalizar Uma bibliografia geral Bom pessoal, esse foi o comentário bíblico NVI Essa maravilha aqui da Editora Vida Que tem muito a ajudar a gente Que ajuda muito a gente Nas nossas lives Principalmente de introdução aos livros da Bíblia Esse comentário bíblico sempre tem um protagonismo Ele ajuda muito Ele tem muito a ensinar para a gente Então deixa teu comentário aí O que você achou desse vídeo Deixa tua opinião Eu posso demorar Mas eu vou responder E eu leio todas as mensagens que vocês Colocam aí Embaixo dos vídeos Todos os comentários de vocês O Pastor Raul sempre lê O Pastor sempre está lendo Tá bom? Dá teu joinha Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Para você ser avisado Das novidades do Nascido de Novo Dos vídeos novos do canal E que o Pai, o Filho E o Espírito Santo de Deus Abençoe a vida de vocês Até a semana que vem Amo muito a vida de vocês